Dizem-nos, a receita de filetes de bacalhau do Alexandre inclui 19 gramas da sua mistura de pimentas preferidas, por cada 4 filetes de bacalhau. E depois dizem-nos, a Patrícia usou 25 gramas da mesma mistura de pimenta para cozinhar 6 filetes de bacalhau. E depois perguntam-nos, assumindo que os filetes têm o mesmo tamanho, quem é que vai ter filetes com mais sabor a pimenta? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer juntos. Então, o Alexandre utilizou 19 gramas por cada 4 filetes. Ou seja, a razão entre o número de gramas e o número de filetes é de 19 gramas por cada 4 filetes. Muito bem, já a Patrícia usou 25 gramas por cada 6 filetes. E nós queremos saber quais é que são os filetes que vão ter mais sabor a pimenta. Para isso, nós queremos perceber quais dos filetes é que têm mais gramas de pimenta por cada filete. Reparem que aqui não é fácil comparar estas duas razões. Porquê? Porque esta aqui refere-se a 4 filetes, esta aqui é a 6 filetes. Aqui temos o número de gramas por cada 4 filetes. Aqui temos o número de gramas por cada 6 filetes. Para comparar estas duas razões, vamos fazer aqui duas tabelas. Vamos tentar perceber quanta pimenta é que cada um deles usa para diferentes quantidades de filetes. Eventualmente, se tivermos a mesma quantidade de filetes, vamos saber qual deles é que usa mais pimenta para essa quantidade de filetes. E aí vamos saber quais é que são os filetes que vão saber mais a pimenta. Então, esta aqui vamos supor que é a tabela do Alexandre. Alexandre. E esta aqui é a tabela da Patrícia. Patrícia. Muito bem. Aqui vamos colocar a quantidade de pimenta em gramas. E aqui vamos colocar o número de filetes. Aqui também vamos colocar a pimenta em gramas e a quantidade de filetes. Então, já sabemos que o Alexandre usa 19 gramas por cada 4 filetes. Por cada 4 filetes. Quer dizer que se ele tivesse o dobro dos filetes, ou seja, se tivesse 8 filetes, naturalmente iria usar o dobro da pimenta. Ou seja, 38 gramas. Se tivesse mais 4 filetes, ou seja, se tivesse 12 filetes, 3 vezes o número de filetes, iria usar, naturalmente, 3 vezes a quantidade de pimenta. Ou seja, 3 vezes 19. 3 vezes 9, ora, 3 vezes 10 dá 30, com mais 27. Dá 57. Ele iria usar 57 gramas de pimenta para 12 filetes. Muito bem. Vamos ver o caso da Patrícia. Se forem 6 filetes, ela usa 25 gramas. Isso é o que sabemos. Se for o dobro dos filetes, ou seja, 12 filetes. E reparem que é bom ver quanto é que ela usa para 12 filetes. Porque aqui também sabemos quanto é que o Alexandre vai usar para 12 filetes. Então, para 12 filetes, para o dobro dos filetes, ela vai usar o dobro da pimenta. Ou seja, 50 gramas de pimenta. Então, já está. Ela vai usar 50 gramas por cada 12 filetes e eu, o Alexandre, vai usar 57 gramas por cada 12 filetes. Isto quer dizer que o Alexandre está a colocar mais pimenta nos filetes. A Patrícia, por cada 12 filetes, só usa 50 gramas de pimenta. Já o Alexandre usa 57 gramas de pimenta para o mesmo número de filetes. O Alexandre vai ter filetes com mais sabor a pimenta. A Patrícia, por cada 12 filetes, só usa 50 gramas de pimenta.